Olá, me chamo Alan e vou apresentar a área para configurações do perfil de usuário. Basta acessar o menu Administração e clicar na opção Meu perfil para você ser direcionado para a área de configuração de usuário. Na área de perfil, é permitido ao usuário adicionar seus dados cadastrais como e-mail, nascimento, cpf, celular, endereço que é autocompletado pelo Google. Como também é permitido, o usuário trocar seu nome de perfil e redefinir sua senha. Se eu também quiser trocar minha foto de perfil, também é permitido sobrepondo o cursor do mouse sobre a foto e clicando em Alterar Foto. Selecionar a foto que eu quero e ele redefine minha imagem. Nesta mesma tela, também é permitido informar se meu usuário tem perfil de usuário administrador e ou se é um profissional de saúde. Usuários com perfil de administrador têm algumas permissões que usuários comuns não têm, como por exemplo, adicionar alguns procedimentos a clínicas e fazer configurações dentro do meu sistema. Por exemplo, profissionais de saúde têm opções para adicionar o seu conselho de atuação, o número do seu conselho, a união federativa do seu conselho, as especialidades que ele atua, podendo ser mais de uma, descrição de suas especialidades, informar o seu Kines e o seu RQE, podendo também acrescentar mais algumas informações em um campo de sobre mim. A próxima etapa para a configuração do perfil de usuários é a aba de módulos. Nesta tela de módulos, são exibidos todos os módulos disponíveis para o usuário com seus valores individuais correspondentes. Na parte de cima da tela, destacado em vermelho, estão os valores de todos os módulos atribuídos ao usuário. Esse valor é recalculado dinamicamente à medida que se desmarca o módulo. O módulo de paciente, por padrão, não pode ser desmarcado e está atribuído a todos os usuários. Ele serve para poder acessar, de alguma forma, os pacientes adicionados ao sistema. O módulo de agenda permite que o usuário acesse e adicione informações na área de agendamento do sistema, como visualizar agendamentos cadastrados, cadastrar e editar novos agendamentos e assim por diante. Já o módulo de prontuário eletrônico permite que o usuário tenha acesso ao prontuário médico dos pacientes cadastrados no sistema, permitindo que ele acesse as informações de fichas prescritas, exames, receituário, atestados, entre outros. O módulo de cirurgia dá permissão ao usuário de criar cirurgias para pacientes, agendar uma nova cirurgia e tirar relatórios de cirurgias realizadas. O módulo de faturamento TIS permite que a clínica possa faturar em cima de procedimentos associados a operadoras de convênio, permitindo criar guias de consulta, SPSADT, guias de despesas para procedimentos que gerem custos para clínicas, entre outros. O módulo do financeiro, como o próprio nome diz, permite que o usuário tenha acesso às áreas financeiras do sistema, podendo criar receitas e despesas dentro do sistema. O módulo de internamentos dá permissão ao usuário acessar outra plataforma da TI Saúde, chamada de Internamentos, e está localizada no endereço internamentos.tisaude.com. O módulo de marketing permite o usuário enviar e-mails e SMS marketing para os pacientes da clínica. Eles podem ser usados para livrar uma consulta 24 horas antes ou enviar felicitações para uma determinada data comemorativa. Esses envios podem ser automatizados ou agendados dentro do módulo. Relatórios também podem ser retirados neste módulo, para saber a quantidade de SMS ou e-mails foram enviados dentro de um determinado período e quantos destes foram lidos. O módulo do Business Intelligence apresenta uma área de indicadores gerados dentro da clínica em forma de gráficos para o acompanhamento da clínica em determinado período de tempo. Esta área pode ser acessada pelo link bi.tisaude.com ou acessando o avatar do perfil de usuário localizado no canto superior direito da tela e selecionar a opção Business Intelligence. E por fim, o módulo do Telesaúde permite o usuário realizar uma videoconferência com o seu paciente para realizar um atendimento online.